e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal doce realidade vamos para bolo gente vamos decorar um bolo grande hoje tá um bolo aí de 5 kg e eu vou fazer um chantilly com vocês aqui eu tô com a minha linda batedeira planetária e eu tô com o chantilly da chantilly mix da Amélia gente quem assistiu o vídeo de atacadão viu que o preço tava muito bom hein e validade boa tá gente também tá então aproveita vamos fazer um litro hoje tá talvez eu não use torno mas como o bolo é grande a gente vai usar um litro de chantilly Amélia tá é bem gelado ele tá desde dois dias na geladeira e nós vamos colocar leite ninho vamos fazer um chantilly né vamos colocar então duas xícaras de leite ninho bem generosas as xícaras tá de leite ninho e vamos bater primeiro qual que é a dica vem com o próprio batedor globo e mistura aqui tá porque pra ele não desandar o próprio globo aqui ó você mistura e coloca de volta aqui e vamos bater velocidade média alta tá ó vamos lá pessoal esse ponto ó ele ficou bem consistente e ele faz o pico esse é o ponto para trabalhar com o bolo então pessoal vamos agora espatuar esse bolo eu não uso aquela técnica do bico por qual motivo por ele ser um bolo muito grande e só vou fazer uma pré camada e vou fazer a decoração com o bico todinha lateral então não é muito chantilly que eu vou colocar nesse bolo que já são clientes que a gente não gosta de chantilly tá então vou passar e eu vou fazer a decoração também com mangas com um pouco de brigadeiro de ninho um pouco de brigadeiro de doce de leite perdão esse aqui ele é sabor doce de leite com morango e leite ninho com morango são duas camadas bolo alto bem grande né dá mais de 5 kg de bolo bolo aqui é um bolo aqui é um bolo aqui gente ó umas 40 pessoas dá porém eu acho que vai ser umas 30 para ser esse evento então dá para tranquilamente aí pessoa que vai consumir né não vai faltar bom vou fazer bico folha lateral também tá então vocês não se preocupem vai ter bico folha lateral também e em cima vai ter a decoração morango chantilly doce agora vamos decorar com bico folha gente eu espatulei eu vou fazer toda a lateral do meu bolo tá é esse bico é legal porque ele é fino então quem não gosta muito chantilly você quer decorar bolo uma pessoa usa bico folha é espetacular olha a decoração lateral como fica a gente a gente é fácil fazer decoração fica muito prático é só você fazer um zigue-zague ó ele faz estilo um efeito babado sabe fica muito legal no bolo gente muito a pena agora vamos alisar a parte de cima eu uso gente uma patinha de serra ela faz um efeito muito legal e tira bem o excesso também daquele chantilly né dica gente sempre tira os excessos de chantilly do bolo porque para ficar um bolo excessivo tá bom é bolo gente vai esse daqui você consegue servir muita gente eu não trouxe ele completo no canal se vocês comentarem deixar eu tenho uma meta de 50 likes eu trago um bolo pra vocês desse completo completinho passo a passo que geralmente não é todo mundo que ensina bolo grande hoje em dia né bolo grande é raro alguém fazer né esse bolão aqui é o clássico bolo da década 2000 né então assim deixa muito like nossa década 2000 era criança ainda a gente acredita pois é passa para todos né só pula na parte ele ficou assim mas não tá pronto ainda nós vamos para a etapa agora que eu vou fazer uma volta todinha com doce de leite e leite ninho vocês vão ver vocês vão ver que interessante que fica bom eu tenho aqui ninho a gente vai fazer trabalho de bico e tangas né uma pitanga de leite ninho uma pitanga de doce de leite e nós vamos fazer toda a volta a volta do nosso bolo isso vai trazer cor e vida ao bolo para ficar tão branco né quer você falar o bolo é branco mas um pequeno detalhe gente faz uma giga diferença principalmente quando se trata de um bolo confeitado né então uma pitanga de cada bico 1m bico 2c da wilton eu tô na primeira bordinha nós vamos fazer toda a volta do nosso bolo então assim um pouco recheio de doce de leite eu deixei uma parte dele o próprio recheio de ninho eu deixei uma parte dele ele tem uma consistência muito boa para fazer trabalho de bico fica um trabalho de bico primoroso muito bom então vale mega pena fazer esse trabalho olha essa moldura que vida que fica você mesclando dois tipos de brigadeiro fica top das galáxias né agora nós vamos fazer umas rosetas de leite ninho eu sempre respeito gente o gosto do meu cliente eu podia muito bem fazer tudo no chatelê mas eu prefiro usar ingredientes diferentes fazer com outros outros ingredientes que dá a diferença na decoração né olha o resultado que dá as rosetas no nosso bolo traz vida traz cor traz alegria não tem erro estou adicionando uns morangos agora na nossa decoração eles trazem aquela vida ao nosso bolo né o morango né o morango gente você vai colocando ele vai trazendo vida cor e sabor ao nosso trabalho né o que que o futeiro sabe que uma fruta como um morango por exemplo o amoro com luesa manga também ela traz muita cor e vida ao nosso bolo e você trazer cores ao seu bolo como o caso doce de leite o leite ninho que eu fiz aqui um dos exemplos desse bolo aqui ele traz uma sensação de leveza e cor também né como eu falei e vai deixando nosso bolo cada vez mais bonito vou cortando aqui com a faquinha nossos morangos ele vai trazendo muita vida no nosso bolo e está aí nosso bolo pronto gente o resultado fica espetacular então deixe um like compartilhe e se inscreva no nosso canal o canal do socialidade esse aqui vai ficar a playlist de decoração de bolos tá sempre tem uma decoração diferente dou dicas de placa de chocolate todas as dicas para fazer uma linda decoração de bolo como essa então deixe um like e até o próximo vídeo gente tchau